Música Nossa comunidade hoje é uma comunidade organizada. Sabe, o pessoal valoriza muito o ambiente que nós temos, né? A nossa cultura é uma cultura muito rica. Nós temos uma culinária maravilhosa, né? O povo, de uma educação para receber as pessoas. São Deus do céu! Está bonitinha? Está bonita? Parabéns, parabéns! Eu sou o Benedito, que veio de Lisboa, trazendo a sua espada e a sua coroa. Até hoje, né, na festa de Santo Antônio, quando tem uma banda e solta os fogos, né, os mais velhos falam assim que Santo Antônio está sorrindo. Se você quiser descansar, venha para Santo Antônio do Salto. Você vai chegar nessas margens da serra, do rio, sabe? É só meio de tranquilidade. Na hora que eu quero as coisas, eu vou lá na minha horta, vou lá no meu pé de fruta. Então, é muito importante viver em Santo Antônio do Salto. Quem quiser conhecer nosso acorchego, conhecer mais a nossa história, pode vir nos visitar. Estaremos de braços abertos.